Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. No passo de hoje, passo 31, nós vamos colocar essa peça 11 e 19 e montar o último motor encaixado no motor X. Vamos ver como é que fica isso. Então, primeiro a gente vai pegar essa peça aqui. Essa peça a gente montou no passo 29. E a gente já tinha deixado aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar, uma porquinha encaixada ali embaixo. A gente vai encaixar alguma coisa aqui agora. Então, primeiro a gente vai pegar a peça aqui e vai colocar... Primeiro a gente vai pegar um motor, o último motor que restava no kit, e colocar ele aqui. A gente vai prender ele aqui. Então, ali está escrito que a fiação do motor tem que ficar virada para longe dessas letrinhas aqui, top back. Então, vai pegar ele aqui, encaixar assim. Então, o fio para cá e o escrito para lá, tá bom? E aí, aqui, a gente vai pegar quatro parafusos M3 de 10 milímetros e prender esse motor aqui. Então, aqui, 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 aqui e aqui. Então, vamos lá. A chave Allen, como sempre. Dá para prender um pouquinho com os dedos antes de usar a chave Allen para facilitar o círculo. Tá, agora sim, vamos prender. Tá, agora sim, vamos prender. Vocês estão vendo aqui o que eu estou fazendo? Essa peça aqui nesse motor, que é novinho, acabei de tirar da caixa. Agora a gente vai pegar o motor X, aquele que eu mencionei, e vamos olhar a imagem como a gente vai fazer. Então, pegando o motor assim, eu vou pegar esse outro aqui e fazer assim. Justamente para aproveitar, né, aquela porquinha que está aqui, que está presa aqui, né. Vou prender aqui, e aí um parafuso vai se conectar aqui. Então, o parafuso que eu inserir aqui, ele vai prender aqui. Vamos ver se dá certo isso. Vou descer um pouco a câmera, para vocês verem. Então, vou pegar isso aqui, vou colocar aqui em cima. Acho que é mais fácil virar assim, e vir com outro por cima. Vamos fazer assim, vamos usar o canto da bancada aqui, ó. Eu deixo ele preso aqui, né, para ver se eu consigo mostrar, prender ele assim. Eu consigo vir com o outro e colocar um pouco mais de forço aqui. Entendeu não? Então, vou pegar um estilete. Vamos diminuir a aletinha que vai entrar aqui, né. Vamos ver aqui. É, o problema aqui, ó, esse negócio aqui não está encaixando bem nesse furo, né. Então, eu vou, tem duas possibilidades aqui. Ou eu ponho o parafuso aqui, e forço ele parafusando. Acho que não é o ideal, porque ele vai acabar gastando aqui a peça de madeira do lado de cá. E a outra possibilidade é eu reduzir o tamanho desse negocinho aqui. Estou preferindo fazer isso. Vamos ver. Vou dar um estiletado aqui. É verdade. Acho que é melhor uma lima. Pronto, ó. Desbastei um pouquinho aqui. Vamos ver se agora encaixa. Vamos usar o outro cantinho. Aí encaixou o suficiente para a gente fazer um pouco de força e entrar. Dá para ver aí? Então, agora... Vou apertar um pouco aqui. Um pouquinho... Aí... Agora, ó... E aí, se tudo der certo, esse parafuso vai entrar naquela porquinha que estava ali atrás. Tem um comentário ali, o único comentário que tem ali é que você... Para você prestar atenção nessa história do fio ficar oposto a essas letrinhas aqui. E aí, eles dizem para você dar uma olhada ali nas imagens da frente, nos próximos passos. Para você ter certeza de que você entendeu. Eu olhei os próximos passos e ainda não entendi. De repente, quando a gente chegar lá, a gente vai ter que desmontar e voltar. Então, é isso aqui, né? Esse motor aqui, de alguma forma, ele vai ser... Ele vai movimentar o eixo Z. Então, ele vai subir e descer a cabeça da impressora. E esse aqui é o X. Então, o X a gente já tinha identificado. E agora a gente vai identificar o Z do mesmo jeito. Fita crepe. Caneta PIC. Um Zzinho aqui. Ficou muito bonito não, mas vai servir. Consegui mostrar. Não ficou nem bonito nem centrado, mas tá aí. Esse aqui é o resultado do passo 31. No próximo passo, a gente vai montar os rolamentos que vão servir para movimentar o eixo X. Legal? Até lá.